Todo dia o mesmo teto Ela não aguenta mais essa horizontal Respira pelos canos E ninguém vai te ouvir gritar A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir, não quero ser submisso A escuridão deve ser melhor que isso Solta a minha mão, deixa eu abraçar o abismo